Esse é o meu quarto, é... Vamos lá! Eu já contine a ponta dos dias Que passei sozinho E tô lembrando Do dia que eu te vi Levado ali, sorrindo Vejo um filme Entrevindo No jardim florido E a saudade Que me dava Um dia de domingo Você Pra mim Você Eu sei Assim Eu não quero mais Vai Eu 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 E a gente foi E por fim a te amar Eu agora já não sei Eu já perdi a conta dos dias E passei sozinho Fico lembrando do dia que eu te vi Sentado ali e sorrindo Vejo o filme em preto e branco E o jardim morrindo E a saudade que me dava No dia de domingo Você vale Você Assim Eu não quero mais lembrar Que um dia Eu acredito Um dia Te amar Eu agora Já não sei É 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 Para o meu perfeiço, para o meu alimento aqui Para o meu perfeiço, eu quero só a risade Virar contra o mundo, procurar o meu caminho Detalhe e fala, não, que eu não te perdoe nada Virar contra o mundo, procurar o meu caminho Virar contra o mundo, procurar o meu caminho Virar contra o mundo, procurar o meu caminho